Não é assim que você vai ganhar não, isso aí, vire essa árvore, vire essa brush, mano, fica aí, fica aí Bora garoto, fica aí Bota essaquilo pra trabalhar, mano Tem um cara ali em cima, ele provavelmente vai tentar atirar no cara Deu um tiro ali, morreu Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Fala meus manos, como é que vocês estão? Espero que tudo bem e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de COD Warzone aqui no canal Eu sou o Iron e rapaziada é o seguinte, no vídeo de hoje, no nosso episódio de Reagindo a Randons, os aleatórios de Verdansk E no episódio de hoje, a gente expectou um ruchador jogando de OTS O cara era muito bom, de fato, jogava no controle aí Mas, descuidado, morreu, a Solo não perdoa, vocês sabem disso E teve hacker, sim, teve hacker nessa partida, mano Infelizmente Felizmente eles vão acabar, a gente já viu aí o anúncio do anti-cheat, né? Não sei se vocês viram A Activision mandou um e-mail falando sobre Vai rolar aí o anti-cheat que boladão Que vai, pô, não vai ter como os hackers fazerem nada contra ele Vamos ver se isso vai ser verdade Eu espero que seja Para acabar com esses ragabundo Que fica chutando na partida dos outros, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte Se você quer apoiar o canal, a melhor maneira de você fazer isso Não é dar donate, não é deixar sua curtida Apesar de, por favor, deixar sua curtida É, mano, assiste o vídeo até o final É muito importante Aumenta a retenção do canal O YouTube entende que você gostou Vai recomendar para mais pessoas É a melhor forma de apoiar o canal É isso, beleza? Eu sei que o vídeo é longo Mas, tamo junto Estamos sempre junto Se hidratem Curtam o vídeo Veja até o final Um abraço A gente está exposto A gente está exposto Ah mano, o cara joga no controle Meu Deus Essa flecha que eu joguei não era nem pra ter cegado ele, tá ligado? Só pela... Só pela... Pela distância que eu joguei Não era nem pra ter cegado ele, mano Mas, ok Vamos lá Vamos assistir Ah Let's go A gente vai começar aqui pelo... Vamos ver qual é o jogador que a gente vai começar no episódio de hoje A gente vai começar pelo Zavimbi Zavimbi que tá aí com uma AK-74U com 40 balas com poder de parada Onde que ele arrumou o poder de parada? Eu acho que deve ter sido nas portas, né velho? Nas portas ali de choque Então, rapaziada Eu vou aproveitar o episódio de hoje pra conversar sobre várias coisas com vocês A primeira Sobre o anti-cheat Eu não sei... Vocês viram o e-mail que a Activision mandou? É... Pra todo mundo Pra geral que joga COD Alertando os cheaters Opa, peraí Vai rolar trocação agora, mano Ô... Que tristeza, cara Ele não matou o cara, velho Ele vai morrer Ele vai morrer Se ele não matou o cara com poder de parada ali Se ele pinou isso tudo que ele pinou, cara Com certeza ele vai morrer, velho Nossa, tem muito cara aí perto, mano E o pior é que tem dois caras É capaz dele não morrer por causa da... Por causa da trocação intensa que tá ocorrendo aí nesse momento E ele vai ficar de terceiro aí, né Bom Se não tiver ninguém de sensor de pulsação O vant não tem como a galera saber que ele tá aí E ele provavelmente não vai descer, tá ligado? Ele provavelmente vai pegar os caras agora pelas costas, né? Acabou o vant dele Ele não sabe mais onde tá ninguém Ele sabia, agora ele não sabe mais Ele desceu Vai ficar escondido aí Vai tentar matar o cara pelas costas Obviamente que é isso que ele vai fazer Eu não acho que ele vai fazer uma coisa diferente, né? Ele vai matar o cara de costas Provavelmente Ah, agora o cara viu onde ele tá Boa Daí ele não sai vivo não, hein, mano Não! Ah, mano, mentira que ele ganhou essa trocação, velho Nossa, mano A trocação frente a frente, linha reta Ele nem precisou mirar Ele só atirou, tá ligado? Enfim Por que que eu tô Torcendo, entre aspas Pra ele morrer? Porque Claramente, rapaziada Vai ser uma gameplay extremamente entediante A desse cara Já dá pra gente ver logo de cara Eu vou aproveitar pra continuar O que eu tava falando com vocês, né? Não sei se vocês viram o e-mail O que a Activision mandou É... E o vídeo Do anti-cheat, né? Aparentemente Vai ser um anti-cheat todo Altamente tecnológico aí Que vai Mexer apenas com os arquivos relacionados Ao COD Eu espero Porque A gente já teve experiência de outros anti-cheats De outros jogos Da BO no computador da rapaziada Por exemplo É... Por exemplo Do Valorant Que no começo Quando lançou o Valorant Algumas pessoas relatavam Dizendo que queimava Tava queimando os PC Por causa do anti-cheat Na verdade Não queimando os PC As placas de vídeo Porque Alguma coisa no anti-cheat Mexia nos códigos do PC Que fazia com que as fãs Da placa de vídeo parassem E... Isso foi verdade Algumas pessoas até perderam o computador Por causa disso Então Eu espero realmente Que seja um anti-cheat bem otimizado Pra não acontecer algo desse tipo, né? Jogos queimando PC Tá... Tá... Ultimamente Tá virando moda O próprio New World Quando lançou aí Queimou várias placas de vídeo E foi só as caras 30... As 3080 E as 3090, mano Tá ligado? Ainda bem que a minha É uma 3070 Mas enfim É... Vai subir o topo do prédio Pediu o loadout dele Tá sendo caçado A ameaça tá vermelha Sinal que o cara tá Close aí dele O que é... Infelizmente Eu tenho que falar pra vocês Um negócio, mano Olha esse local que ele tá Rapaziada Olha esse local que ele tá Tá vendo? Esse topo aqui desse prédio Cara Esse topo Esse lugar que ele tá É... Impossível Impossível De você contra Fazer uma conta Counterplay nesse lugar É impossível A não ser que Você tenha Dead Silence E Rush nele Desse jeito aí Eu tô feliz agora, mano Tá ligado? Vamos ver Vamos ver se é uma gameplay Agora de respeito Olha esse cara aí Vamos ver Agora a gente vai assistir O... Nambi Marcel NBA Tá jogando de OTS9 Tá jogando também de XM4 Dois metas absolutos Da Season, né? Pra quem quer saber As SMGs Que são meta absoluto Da Season, rapaziada MP5 do Code O OTS9 E MP5 do MW São as 3 melhores SMGs Do meta atualmente Fazendo bastante YY Tomando cuidado Se deitando Comprovante Um cara muito close dele Logo em frente Perdeu a troca Nossa Mas foi muito quase Que ele perdi essa trocação, mano Muito quase Mas ganhou Que é ótimo Ganhou a trocação Não tem self-haze Então se alguém Dá um tiro de sniper nele aí Já era, né? Ele tá jogando com 94 de ping Provavelmente vai pegar A segunda caixa dele Ele não deve estar com vantagem Vamos ver se ele vai pegar Temperado Se ele vai pegar Combat Scout Vamos ver Tá Pegou alerta vermelho Sangue frio Ok Alerta vermelho Sangue frio Aparentemente ele joga Eu não sei dizer Se ele joga no controle Ou no mouse teclado Não dá pra saber Vamos ter que esperar Pra saber Olha, ele é ruxador, mano Vai ruxar aí Já procou Dead Silence dele O cara tá no andar Debaixo dele Dá pra ver Pela bolinha vermelha Ali, ó O cara vai subindo aí Basta ele marcar É O cara tá bem close aí Dele Adeus Não tinha o que o cara fazer Ele tinha Vant Dead Silence Tava completamente na vantagem Matou o cara Já procou outro Vant E é daqueles desumilde Meteu o cotocão Pro cara, velho Sem necessidade Não é não, clã Comenta aí embaixo Tem necessidade De dar cotoco Pra rapaziada Não tem necessidade, mano Não tem necessidade Então, rapaziada Vamos lá Continuando com essa gameplay O cara é um ruxador Obviamente Ele quer pegar o máximo De kills Mas ele tá fora da safe Então Bom Trocação deve tá rolando aqui Pra Aeroporto Mais ou menos Aqui Tem um caminhão Tem um cara muito close dele aí Já ativou o sensor de pulsação Ativou outro Dead Silence É o cara que tá caçando ele Que tá close Ele joga no controle Ele joga no controle, sim Mas ele joga com a sensação Ele joga com a sensação Ele joga no controle Ele joga no controle Ele joga no controle O cara tá do lado de fora aí Do lado do muro Do lado do muro Tá dando aquela marcadinha Mirou no pixel ali Se o cara passar Vai dar aquela Aquela puxada O cara tá bem Tá em cima dele Ok, o cara tá em cima dele É, o cara tá bem Em cima dele Tá saindo mirado Pra fazer menos barulho O cara jogou uma Cranada de peido Não é ele, velho E o cara tá tossindo também Morreu Morreu, matou É isso É isso, mano Mais duas plaquinhas Mais uma aqui E o E pro Marcel E o E pro Marcel NBA Naquela ruxada Recarregou A OTS dele O cara também tava de OTS XM4 Mesma Mesma Mesmas armas Ele tá na bordinha Vamos ver Vamos ver o que ele vai fazer Depois disso aí Porque o que você pode fazer A essa altura do campeonato Segunda safe Pode pegar um automóvel Ele vai ruxar pro meio Aqui mais ou menos Né Ele tem dinheiro pra avante Ele pode Ficar trocando por aqui Ruxando por aqui pelo meio Pra ele não ter que correr do gás Né Já marcou aquele carrinho ali na frente Quer dizer, não marcou Mas já olhou Provavelmente tá indo pegar o carro Puxou o sensor Nada Vai entrar no carro É isso aí E vai Correr E aí, rapaziada Uma pergunta pra vocês O que é que vocês estão achando Comenta aí embaixo Nessa ação de comentários Eu realmente quero saber O que é que vocês estão achando Dessa Season Porque me pareceu uma Season Só pra encher linguiça Até o passe de batalha Parece o pior passe Dentre todas as temporadas, né Bom, o cara tá aí na frente Ele já tá indo pra caçada Vai pegar o segundo andado aí Aparentemente tava tendo trocação Marcou o pixel ali da janela Lembrando que Da onde ele tá Ele toma tiro É isso que eu ia falar Aonde ele tá aí Ele pode tomar tiro Não é uma boa Esse lugar que ele tá Não é uma boa Era exatamente o que eu ia dizer E ele tomou tiro, mano Daquela janelinha da direita ali O cara conseguia ver ele Sem ele ver o cara Já tá marcando Ele joga no controle Ele joga no controle Sem certeza Só pela maneira como ele tá puxando De uma Perfeito 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 spray ali no cara Nem mexeu Levou o cara Já mais uma aqui O Marcel NBA Tem muito dinheiro Ele pode comprar selfie Vamos ver se ele vai comprar o selfie Comprou o selfie Vai comprar mais um Vansh pra guardar É isso Vai lutear o cara que ele acabou de matar Ver se tem mais dinheiro Ele tá com máscara durável O que pode ser uma boa No final de safe aí Numa situação de clutch A máscara durável Rapaziada Pra quem não sabe Vocês pegam ela Nas portas vermelhas Aquelas portinhas de choque lá Vocês podem pegar ela E ela dura o dobro Aliás o triplo De uma máscara comum Vai dar aquela puxada No sensor de pulsação Provavelmente Pra ver se tem alguém Nesse prédio Vamos ver Marcou o contrato De oportunista Jogou uma faca aleatória Aí sem razão nenhuma Só puro pra sogar mesmo Tá fazendo nada Tá só brincando É Óbvio que ele tá só brincando Né mano A partida demora demais Pra acabar A safe demora demais Pra puxar Ele não tem muito o que ele fazer E ele tá com medo de morrer Eu tô sentindo mano Tô sentindo que ele tá com medo De morrer velho Ele tá rushando Mas ele tá Tá com morrendo de medo De tomar uma bala perdida E morrer O vante dele Não tinha marcado ninguém Ele vai ficar aí em cima Só Enrolando né Só enrolando o tempo Provavelmente Pois é Eu não tô Eu tô achando essa season bem É uma season meme Talvez ela melhore Com um evento aí Não sei se vocês viram mano O evento de Halloween Vai ser muito legal Porque Vai voltar o mapa noite Né Obviamente Verdansk E vai ter Agora a temática Vai ser fantasmas Do ano passado Foi os zombies Né Os zombies E dessa vez Se você morrer Você vai virar fantasma Mano Vai poder ficar assustando A rapaziada Eu quero ver como é que Que vai ser isso Acho que vai ser interessante E se você for fantasma Se não me engano Você pode até soltar golpe Finalizador Tá ligado Vai ser legal pra caramba Como eu falei Ele tá só ganhando tempo Aí em cima Ele tá usando Platina na XM4 Impressão minha Parece platina Hum O cara saiu do carro Pulou do carro Tá dando uma tremidinha também É porque ele tá atirando ali Mais ou menos Uns 150 metros de distância A essa distância Você quer Ou uma sniper Ou uma Krig Qualquer outra R do meta Como Opa O cara tá bem embaixo dele Ele não viu o cara O cara tá na esquerda dele Eu vi o brilho O cara tá mirando nele Tem um cara mirando nele De sniper Na esquerda dele Se ele vacilar Ele vai tomar Ah já viu ali Era aquele cara ali mesmo Vai matar Tava tomando tiro do segundo O cara não acertou tanto tiro Por isso ele conseguiu Beleza Agora ele tomou Vai passar a placa Tá muito bem aí em cima O cara tá marcando ele Tá bem marcado Lá atrás Lá atrás ali Dá pra ver É exatamente aí Uma sniper aí Seria crucial Nessa distância Guivou o topo do prédio Eu não sei bem porquê Vai comprar van Anticipar Silêncio mortal Vai pegar o ataque aéreo Não Ele tem vant já Pegou termita Soltou o vant Acho que vai comprar mais um Pra levar Foi Tá aí com 8 kills 16 vivos Rapaziada Terceira safe Nesse momento Dependendo de como você joga Solo se torna um jogo de terror Né Um survival horror Pra quem não conhece Ao maior estilo Resident Evil Então Ele vai subir Vai voltar pro topo do prédio dele Aí Não tem ninguém pra Disputar esse topo de prédio Com ele Então ele tá tranquilo aí Nesse topo Vai soltar outro vant Não sei se ele vai soltar Safe fechou pra ele Ainda bem Mais fácil pra ele Só tem 13 vivos A safe tá bem grande ainda E só tem 13 vivos O que quer dizer que Todo mundo vai ficar bem Bem escondido Nas suas posições Se ele ficar só deitado aí Se ele ficar só parado aí Ele consegue chegar Pelo menos Até a próxima safe Então Mais um minuto e 40 Pra ele fechar Pra ele chegar na próxima safe Então É o correto a se fazer Tá ligado Beleza Safe fechou Vamos ver pra onde é que vai puxar Puxou pra caixa A gente provavelmente vai pra aquela direção ali da caixa Já tá indo com tudo Só tem 10 vivos 8 kills Soltou um vant Morreu O cara que tava atirando nele Não se mexeu do lugar O cara que tava atirando nele Ficou exatamente no mesmo lugar E ele morreu fazendo ali o YY Não prestou atenção na frente dele Faleceu Agora vamos ver A gente tá expectando o Trix e Orgut Duas kills Jogando de quilo com empunhadora de mercenário Caminhão ali na frente dele Parece ser um jogador Extremamente safe O cara que vai ficar aí Parado o tempo todo Marcando de dentro das brushes Tá jogando de PPSH e quilo Duas armas que tem um TTK horroroso Vai marcar ali Então a gameplay desse cara vai ser assim Ele vai ficar marcando E ele vai junto com a safe Já dá até pra gente adivinhar aqui Como é mais ou menos que ele vai jogar Eu sei que muitos de vocês se identificam Com a gameplay desse cara Eu sei que muitos de vocês jogam assim Então não vou criticar Por respeitar vocês, tá? Vamos lá Vou torcer pra ele Vou fazer o contrário Vou torcer pra ele, mano Eu quero que ele ganhe Assim, mano Bora, Trix Se esconda o máximo possível, cara Dando aquela marcada Olhando ali Olhando pra lá Cular Não sei aonde mais Tá vendo ninguém Safe tá puxando Usou seus sensores de pulsação Safe chegou Encoxou nele Agora ele vai Vai até o círculo Vai pegar o high, né? Pegou o high ground Vai ficar aí, mano Pronto, aí ele vai ficar Fica aí, mano Dando aquela miradinha lá embaixo Ver quem vai Quem é que vai Brotar correndo pra safe Caminhão na direita dele Tensão Somente cinco vivos Além dele Bora lá Correndo pra safe Com tudo Pegou posição É isso, garoto Isso aí Pegou posição Só quatro restantes Além dele, hein Somente quatro vivos Tá olhando aquelas costas Marcando assim Pegar os caras desprevenidos É isso Rapaz inteligente Vai Só três vivos Além dele E eu confio na vitória O caminhão tá do lado dele Ele tem duas termitas Ele pode açoitar Esse caminhão de termitas, mano Eita, começou a atirar Vai, metralhou Jogou a termita Errou a termita, mano Guarda a segunda Guarda a segunda Tá se espotando, mano Tá se espotando Tá mostrando onde tu tá, mano Não é assim que você vai ganhar, não Isso aí Vire essa árvore Vire essa brush, mano Fica aí Fica aí Bora, garoto Fica aí Bota essaquilo pra trabalhar, mano Tem um cara ali em cima Ele provavelmente vai Tentar atirar no cara Deu um tiro ali Morreu Tadinho, mano Deu um teco no cara O cara virou E deu um tiro de sniper nele Level 5 E ele deu um tiro de sniper Muito rápido Naquele cara Ué Hum É É o tipo que vai sumir Amanhã É o tipo que vai sumir Amanhã Encontramos um hacker, rapaziada Encontramos um Na final, né Então tinha um cheater Nessa partida, né Tínhamos Nessa partida, né Nessa partida, né E aí